Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2 chegando com a escalação, a seleção dos jogadores bons e baratos para a 17ª rodada do Cartola FC. A escalação oficial a gente imitou aí, bateu praticamente 90 pontos na última rodada. Já os bons e baratos não foi tão bem, porém eu vou fazer uma pequena mudança aqui na regra, não dá para continuar escalando apenas jogadores que custam menos de 10 cartoletas. Então eu vou tentar fazer um time ali que esteja custando ali entre 110 e 120 cartoletas, tá? Então eu vou fazer essa análise aqui com vocês, antes de mais nada eu já vou pedir para vocês, deixa o like, sapeca o like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 600 likes nesse vídeo. Se inscreve no canal também e compartilhe ali nas redes sociais. Como de costume também galera, vamos chegando aqui já 3.320 seguidores no Instagram do canal. Se você quiser tirar a sarra com seus amigos no Cartola, esse é o Instagram certo, porque aqui tem todos os memes, tem todas as zoeiras aqui do Instagram, além das escalações que eu coloco aqui, as escalações atualizadas, as parciais, as pontuações e tudo você vai encontrar aqui, além do bate-papo que você vai ter com as outras pessoas que também acessam o Instagram do canal. E por fim, a fanpage aí, para quem também quiser acessar no Facebook, está lá, canal GLE82, só você digitar lá que você vai encontrar a fanpage do canal. O vídeo aqui também será postado lá no canal, beleza? Então chega chegando, tanto no Instagram como na fanpage e também no canal no YouTube, se inscreve e vamos para o vídeo. Os bons e baratos aqui galera, não foi tão bem, 20 pontos, mas também não tem opções para escalar com menos de 10 cartoletas. Me perdoem, eu fiz o possível, mas não é sempre que a gente consegue manter. Eu vou até abrir aqui para vocês, bons e baratos, para mostrar que eu não estou de caô, que essa rodada foi muito fora da curva, olha a média dos bons e baratos, é uma média muito interessante. Olha a última, 91 pontos os bons e baratos, aqui fez 86, é a primeira vez que foi tão mal os bons e baratos, para vocês verem que não é desculpa. É uma média de 56 pontos esse time tem, já está chegando a mil pontos em 16 rodadas, já tem 222 cartoletas. Eu só estou abrindo essa tela para vocês verem que essa rodada foi fora da curva, mas que o time costuma fazer uma boa média, tá? Então vamos aqui para a escalação, os mais escalados aqui, Thiago Neves, Alejandro Guerra e Dudu. Não dá para eu sonhar com esses caras, porque eu não tenho cartoletas, aliás, até tenho, mas esse time aqui é focado nos bons e baratos, tá? Eu tenho uma colinha aqui de uma análise que eu já fiz, deixa eu pegar aqui, para dividir com vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pela zaga. A zaga, vamos tentar seguir a mesma linha de raciocínio, e é por isso que esse time costuma pontuar relativamente bem. Qual seria a primeira opção aqui de um jogador caro para a minha zaga? Pedro Jeromel. Se eu não tenho cartoletas para pôr o Pedro Jeromel, eu vou numa opção aí muito próxima, que é o Kahneman, é o outro zagueiro do Grêmio, lembrando que o Grêmio pega o Santos e tem uma zaga bastante consistente. Então ele vai compor aqui minha zaga, às vezes ele dá umas negativadas, mas normalmente o Kahneman ele costuma ir bem, ó. Cinco, seis, sete, quatro e por aí vai. Meu outro zagueiro, pensando que o Palmeiras vai jogar em casa, vamos dar uma olhadinha aqui no Edu Dracena. Deu uma negativada na última, um, aqui fez cinco, mantém o SG, naquele nem chove nem molha, vamos de Edu Dracena, acreditando muito mais que o Palmeiras vai manter o SG do que propriamente de uma roubada de bola, mas às vezes o Edu Dracena aparece bem na área e pode marcar gols. Então o Edu Dracena será o meu segundo zagueiro. O meu goleiro, eu vou ultrapassar um pouquinho o teto aí, mas entre os goleiros eu acho que é uma boa opção. Ou o Douglas, tá? É uma boa opção que vai pegar o Palmeiras. Olha o Douglas, hein? Médio interessante. Mas eu não vou com o Douglas, eu vou com o Jean. É um clássico esse jogo aqui. O Jean ele oscila bastante, né? Se eu for pela lógica ele vai negativar na última, porque ele negativa a Mita, negativa a Mita, mas eu vou congeando o gol, compondo aqui então meu goleiro e meus dois zagueiros. Na lateral, deixa eu dar uma consultada aqui na minha colinha, eu também já separei uma pequena análise. Tá aqui, ó. Na lateral eu tenho tanto o Egídio, que eu gosto do Egídio, às vezes ele costuma dar umas... Na verdade, ano passado ele tava um pouquinho melhor, mas às vezes ele dá umas mitadas, ó. Nove. Então o Egídio ele custa pouco. Tem 18 roubadas de bola, uma assistência, ele vai compor a minha lateral. Junto com esse carinha aqui que poucos estão escalando, mas que eu estou gostando dele, que é o Ramon, ó. Ramon é bem interessante aqui, tem poucas partidas, seis roubadas de bola. O Vasco vem surpreendendo. Então eu acho interessante também o Ramon. E aí o time já vai se montando aqui, engenhando o Bahia na zaga. Keneman do Grêmio e Edu Dracena compondo meus dois zagueiros. Ramon do Vasco numa lateral e o Egídio na outra. No meio campo aqui eu acho que dá pra gente brincar legal e fazer um meio campo muito interessante, tá? Porque tem alguns jogadores que não são tão caros que podem surpreender. Um deles é o Rodriguinho. Rodriguinho vai duelar contra o Diego aí do Flamengo. É um jogador interessante, é o que eu acho que vale a pena a gente escalar nos bons e baratos, que pode surpreender. O outro é esse cara aqui, esse mito também, ladrão de bola. Dá umas mitadas a monstras, já 38 roubadas de bola. Ele já fez três gols nessa rodada. Custa muito pouco aqui, ó. Dez cartoletas, René Júnior. E pra fechar aqui meu meio campo, eu vou com esse cara que tá se destacando ainda, tá engatinhando, mas vem aparecendo bem, que é o Bruno Paulista do Vasco da Gama. O Vasco que fecha a rodada, ó. O Bruno vem de um 3.7 pro um 10.30. Sete roubadas de bola. O Cruzeiro tá crescendo aí de produção. Então eu acho interessante colocar ele aqui também nesse meio campo. Meu treinador, vamos pular aqui pro treinador, porque o treinador também não tem muito segredo. Eu estou indo com o Milton Mendes do Vasco da Gama, acreditando até que o Vasco vai conseguir manter uma média legal. Ele tem uma média aí de 4, de 3.57. Milton Mendes compondo aqui. E aí vamos pra parte mais interessante, que é o ataque, porque você pode mesclar alguns atacantes aqui com seus bons e baratos. Então o primeiro atacante que eu vou trazer aqui pra vocês, obviamente que eles estão mais pra baixo, porque custam um pouco menos, é esse cara aqui, Roger do Botafogo. Ele vem aí de duas rodadas não tão boas, mas ele costuma dar algumas mitadas, tem uma média interessante. Vai jogar contra o São Paulo, que tem uma zaga aí que não tá passando muita confiança. Então eu acho que dá pra ele fazer um bom jogo aí, o Roger, tá? Meu outro jogador será o Xará, Roger Guedes, do Palmeiras. Eu gosto bastante desse jogador, embora o máximo que ele consiga manter aqui é um 6, lá no começo um 15. Mas ele é raçudo, ele consegue roubar algumas bolas, tem 4 gols, 3 assistências. Sofre algumas faltas, mas também faz algumas faltas bestas. Mas eu acho que ele pode surpreender, então será o Roger Guedes. E finalizando o meu ataque, será ele, o Sassá, super baratinho também. Tá se destacando aí, fez 7 na penúltima, 9 na última, na antepenúltima... 7 na antepenúltima, 9,40 na última e 2 na... Puta que pariu. Vamos lá, 7,70 na antepenúltima, 9,40 na penúltima e 2 na última. Vai compor o meu ataque. Esse time, então, galera, fica sendo a seleção dos jogadores bons e baratos, custando apenas 110 cartoletas. Porque, na moral, se você chegou na 17ª rodada com menos cartoletas que 100, puta cara, você precisa rever aí seu conceito de cartola. Então o time ficou esse, Jean do Bahia, no gol. Na zaga, Kenneman, do Grêmio. E Edu Dracena, do Palmeiras. Nas laterais, Egídio, do Palmeiras. E Ramon, do Vasco da Gama. No meio campo, René Júnior, do Bahia. Bruno Paulista, do Vasco da Gama. E Rodriguinho, do Corinthians. No ataque, Roger Guedes, do Palmeiras. Sassá, do Cruzeiro. Roger, do Botafogo. Meu treinador será o Milton Mendes, galera. Então, como eu sempre peço, já se inscreve aí no canal. Já estamos chegando aí a 70 mil inscritos. Então, chega junto. Me estamos na última rodada. Como eu mostrei pra vocês aqui, o time, bons e baratos. Costuma fazer uma média muito interessante. Então, chega junto aí que a gente vai conseguir aí dar uma mitada. E se inscreve aqui no Instagram e também na fanpage. Beleza, galera? Então, um forte abraço. Eu vou ficando por aqui, galera. Boa sorte. Lembrando que sexta-feira tem live. Então, sexta-feira é a live pra revisar aí os times. Se eu vou manter, eu vou trocar alguém. Forte abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima.